Ó o que que eu vou fazer. Lembra que eu falei da diferença do cos? Tá vendo aqui o cos? O de trás sempre é maior um pouco, tá? Só se a calça for bem cos alto. Mas eu vou deixar o bolso de trás pra fora. O cavalo aqui, ou o gancho, ó, sempre virado pra lá. Nunca de frente pra minha barriga. Eu vou falar por quê. Porque na hora da dobra, a etiqueta que tá nas costas, no bumbum, vai ficar pra fora. Ó, tá vendo esse gancho aqui, esse cavalo? Eu vou trazer ele pra cá. Por quê, gente? Porque eu preciso da minha base, que é o retângulo. Ó, essa calça é uma calça bem abertona. Vocês estão vendo aqui que as pernas dela é mais larga que a cintura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar um pouquinho aqui, tá? E vou fazer uma dobra. Ó. Pode até abrir. Deixa eu ver. Aberta. Aberta, eu posso dobrar só a barra. Ó. E vou fazer outra dobra. A calça vai ficar assim. Geralmente, é do lado direito que fica a etiqueta aqui da calça. Essa não tem etiqueta. Mas se você fizer em qualquer calça na sua casa, do jeitinho que eu mostrei, a etiqueta vai ficar aqui. Tá bom? Qualquer coisa, pode fazer outra dobra, ó. Pode dobrar aqui. E se for pra prateleira, você dobra aqui, ó. E aqui. Lembra que eu falei pra vocês aproveitarem a profundidade do armário? Prateleira, deixa ela mais longa. Gaveta, você faz do jeito que eu mostrei. Assim. Organizadas, existem colmeias de calça jeans, tá? Aqui tá a pra gaveta. Na hora de você colocar nessa gaveta, o gordinho, meu maravilhoso gordinho, pra cima. Aí você coloca assim e vai fazendo em cascata. Ok? Calça social. Trouxe uma aqui. Pate, dobro ou não dobro? Essa calça é um tecido que tem elastano. E ela não tem problema nenhum ser dobrada. O que que você tem que entender dessa calça aqui, tá? Das calças sociais. Vamos supor que você tá sem espaço no armário do cliente. E ele tá com aquele monte de calça pendurada. Mantenha no cabide somente aquelas calças de tecido, assim, igual um crepe. Essa calça aqui, ela tem muita diferença da outra, apesar das duas serem sociais. Essa daqui, super amarrota. A massa, essa aqui não. Tá? Então, tem esse olho, usa o bom senso. Coloca isso aqui em prateleira, nicho, gaveta. E aqui tem um tecido mole, que marca, dá prioridade pro cabide. Não me dobre organizado uma calça dessa daqui. A hora que a gente pôr no corpo, ó, se até no cabide ela já fica marcada. Ó, aqui eu tenho umas ruguinhas aqui, ó. Olha aqui. De cabide, ela já fica marcada. Imagina isso dobrado. Então, por favor, vocês como P.O.s poderosas, altamente capacitadas pelo método organizada, você já vai chegar no mercado com todas essas dicas, tá? Então, aqui, vamos dobrar? Eu vou dobrar com o cintinho, tá bom? Vou deixar o cinto. Gente, cuidado com esses cintos. As vezes você tira o cinto dessa calça aqui, e aí? E aí você põe, você coloca em outro lugar, não avisa cliente. Cuidado com esses pormenores, com esses detalhes. As vezes o cinto não dá pra dobrar, deixa ele com a calça, coloca o cinto dentro do bolso. Ou se a pessoa tiver um lugar específico pra cinto, na organização que você for fazer, avise a ela. Mas eu, Pathy, eu não gosto de tirar o cinto das minhas calças. Pathy, eu vi que você colocou agora a frente dessa calça pra cima. Sim, organizada. Coloquei, o cos tá do mesmo tamanho, tá? E ela tem uma prega aqui. Então, eu vou deixar isso aqui pra cima. Não vai me interferir, e eu tenho cinto aqui também. Mesma coisa da calça jeans. Guardei o gancho, busquei retângulo aqui, ó. Alinhei as pernas pra uma boa dobra. Ó. Vou fazer mais uma dobra. Essa calça vai... Ó, pra gaveta. Ela tem aqui umas pregas, tá vendo? Então, eu não vou puxar muito pra essas pregas não abrirem, porque é dela mesmo. Ok? Ó. Ó. Legenda Adriana Zanotto